Sim, há apostasia. A apostasia viria e você seria capaz de identificar os apóstatas. E eles não tolerarão o ensino saudável das escrituras. Você terá seus ouvidos tocados, doutrinas de demônios falarão com você. Como se fossem o próprio evangelho. Se alguém vier a vocês com outro evangelho que seja amaldiçoado, isso significa que as partes do corpo de Cristo hoje são amaldiçoadas porque acreditam no poder milagroso de Deus? Ambos podem expressar suas opiniões. Angus, o pastor, ou reverendo Angus Stuart, de Balimena, está aqui. E o reverendo David Antwi, de Londres. Ambos no estúdio, ao vivo, hoje. Me disseram para acreditar porque me disseram. Isso é o que acontece com as escrituras. Acreditar apenas no que nos é dito? Ou você já testemunhou os milagres de Deus? Você acha que isso provém do diabo? Ou é obra de Deus? Angus, diria que não há problema se esses sinais e maravilhas ocorrem individualmente. Porém, quando alguém diz que eu possuo o dom de curar, isso não é bom. Sim, é um dom. É um não, não. Sim, entendi. Incrível, né? Vamos olhar uma dessas escrituras no livro de João. Essa é de Paulo, vejo. Não é Paulo quem está falando, mas eu vejo em João 14, 24, 27 e João 16, 7, 16. Jesus afirma que o Consolador será enviado para nos ensinar e nos lembrar de tudo o que ele falou na terra. Isso significa que Jesus também falou na terra para todos os seus discípulos. Não há indicação de que, quando o Consolador vier, ele diminuirá ou reduzirá o ministério dos discípulos e seguidores de Jesus. Na verdade, haverá mais, como dito em João 16, 13. Como Angus interpreta o versículo 16 em João 16. Você tem isso? João capítulo 16, versículo 16. Isso aí sim, João. Sinto muito João 16, 16. Você tem isso? Sim, mas não tenho certeza. Você converteu a pessoa perdida? Ele pegou o certo? Deixe-me ver. John, você acertou, John? John, 16. Ele está dizendo aqui que está lendo novamente sobre João 14, 24 a 27 e depois João 16, 7 a 16. Ele pergunta como Angus interpreta João 16, versículo 16. Assim. Sugiro que ele esteja perguntando sobre obras maiores, como as palavras de Jesus podem ser cumpridas? Por exemplo, Jesus curou um homem paralisado em Mateus capítulo 9, demonstrando assim o poder de perdoar pecados na terra. No entanto, a obra de perdoar pecados pela expiação de Cristo na cruz é muito maior do que curar alguém. Mesmo alguém na terrível situação de estar paralisado, os apóstolos, os apóstolos, ao espalharem o evangelho, alcançaram uma parte muito maior do mundo do que Jesus, que atuou apenas na Palestina. Além disso, eles realizaram muitos milagres que convertiam cada vez mais pessoas. A igreja católica foi construída e defendida contra as forças do mal, guiada à verdade e preservada do diabo, do mundo e das falsas igrejas. Comparando com o ministério de Jesus, não sabemos se ele converteu tantas pessoas, certamente não foi mencionado que 3 mil pessoas foram convertidas como no dia de Pentecostes. Quando Jesus pregou e fez milagres, como no capítulo 6 de João, ao final ele pregou sobre a eleição e a reprovação, o que fez com que a maioria das pessoas o abandonasse. Concordo, porém, cabe ressaltar que se a igreja primitiva se baseou no principal foco de Jesus, buscar as ovelhas perdidas de Israel, então, se esse era seu enfoque, o estabelecimento ou cumprimento desse projeto ainda requereria o uso de sinais e maravilhas. Você concorda? Você poderia? Estou tentando ser sutil. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Esse era o seu foco. Seu ministério tinha sinais e maravilhas. Tudo bem? Bem, li nas escrituras que a pregação em Israel e nos vilarejos e cidades de Israel não estará completa até que ele volte. Então, a necessidade de sinais e maravilhas deve estar presente até seu retorno, o que inclui nossos dias. Não precisamos de sinais para que as pessoas acreditem. Mas você não precisa de... Jesus e os profetas, isso é tudo o que precisamos. Jesus nos pediu que continuemos fazendo isso, pois sinais e maravilhas acompanharão a pregação. Ela precisa continuar, não apenas por Israel, mas também pelos gentios, até a volta de Cristo. Ele afirma que vocês não alcançarão todas as cidades de Israel antes de sua volta. Precisam que a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como Abraão disse a Lázaro, ele precisa crer em Moisés e nos profetas. Não ouço, já passamos por isso. Tenho e-mails dos dois lados dizendo que Angus e David vêm fazendo um ótimo trabalho. As linhas telefônicas estão ocupadas. Então, vamos atender o primeiro. John de Birmingham. São para hoje? Sim, John. Sim. Na verdade, acho que os dois estão certos até certo ponto. Agora, Angus, o irlandês, acredita que após a era apostólica, com a morte do apóstolo João, a igreja percebeu que os apóstolos que conheciam e conviveram com Jesus estavam falecendo. Com essa compreensão, a igreja entendeu que a volta de Jesus não ocorreria durante a vida desses apóstolos e que a missão seria de longo prazo. Então, o problema era como continuar o ministério apostólico concedido aos doze apóstolos que receberam de Nosso Senhor um mandato específico para pregar o Evangelho, perdoar pecados, batizar. E os sinais e maravilhas eram, como disse um de seus oradores, não me lembro qual, eram um sinal da genuinidade de seu apostolado. À medida que a igreja avançava para... no período dos primeiros padres da igreja, não há sinais e maravilhas além dos martírios. Bem, você tem Francisco de Assis, porque eu conheço o João. Ainda não cheguei lá, mesmo após 1.200 anos. Certo, ok. Rápido, João, porque... No segundo século, você tem pessoas como Inácio de Antioquia e Clemente de Roma, que foram mártires e... Eles não realizaram sinais e maravilhas além do fato de bons martírios, se é que posso dizer assim, e converteram pessoas por meio do poder de seus martírios. Bem, tenho um pouco de dúvida, porque acho que há sinais e maravilhas hoje em termos de curas, e eu discordaria muito, como católico, do que você está dizendo. Nos primórdios da igreja, entendia-se que o corpo e o sangue de Cristo subsistiam no pão e no vinho. Em outras palavras, a palavra transubstanciação não era usada naquela época, mas já em Justino Mártir, no ano d.C., ele falava sobre transubstanciação, portanto, essa tem sido uma crença muito firme, sabe, quando se fala em comer o sangue e a carne de Cristo. João, estou ouvindo o que você está dizendo, e isso é bom, e estou feliz que você tenha qualificado isso de uma perspectiva católica, mas certamente os apóstolos, mesmo como o apóstolo Paulo, tinham permissão para continuar e impor as mãos sobre os outros, e enviá-los, e que o termo apóstolo significa ser enviado... Bem, a sucessão apostólica se desenvolveu quando Paulo experienciou Cristo na estrada de Damasco. Apesar de não ter recebido o mandato pessoalmente de Cristo, ele possuía qualidades únicas, como ser cidadão romano, o que lhe abriu portas que não estariam acessíveis aos pescadores da Galiléia. Mas também experimentou milagres em sua própria vida, porque na ilha de Malta ele foi, sim, você sabe...